Está marcada para hoje à noite a votação no Senado do projeto que regulamenta os aplicativos de transporte particular como o Uber. Os senadores podem aprovar uma série de exigências que, segundo os representantes das empresas, vai inviabilizar o serviço no país. O repórter Cristiano Vasconcelos traz as informações direto de Brasília. O projeto deve ser votado hoje à noite e regulamenta o serviço de transporte particular por aplicativos como o Uber e Cabify. O texto traz uma série de exigências que, de acordo com os representantes dos aplicativos, se for aprovada, acaba com o serviço no país. A lista tem obrigações como idade mínima e ficha criminal limpa para os motoristas, que ele seja o dono do próprio carro e não possa dirigir nas cidades vizinhas. Os veículos deverão ter placas vermelhas, como táxis, com licença específica e vistoria periódica. A carteira de habilitação também deverá ser profissional. O projeto não tornará a regulamentação dos serviços obrigatória em cidades que ainda não fizeram, o que, na prática, pode autorizar a proibição do uso do aplicativo em determinados municípios.